Fala galera, beleza? Não deixe de assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais presepadas. E essa foi complicada, gente. Continue aí para ver tudo o que rolou nesse vídeo. Meu Deus, tira o braço! Assista esse vídeo até o final para ver todas as presepadas que aconteceram aqui. Ai, tira daqui! Ai, tira daqui! Tá, mas a roda vai pegar ali, ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.